O Senhor acabou de confirmar a mensagem desta noite João 20, vai abrindo aí você que pode Deus abençoe, missionária Simone Deus abençoe, missionária Rose Todos os obreiros aqui na nossa retaguarda Você que está na nave da igreja Deus tem uma palavra pra você Como foi louvado O crente quando chora, o Senhor responde Sabe o que que acontece? A oração do crente estremece montes Estremece montes Porque quando ele chora, o Senhor atende Tem o grande valor a lágrima de um crente João 20, glória a Jesus, aleluia Versículo 15 Disse-lhe Jesus Mulher, por que choras? Quem busca? Ela cuidando o que era o hortelão Disse, Senhor Para onde o levarte? Diz-me Aonde colocara o meu Senhor? Papai, obrigado por essa oportunidade Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, digno, poderoso, santo e fiel Fica conosco, Pai Ao decorrer deste culto até o termo e para todo o sempre Nós te convidamos Em nome de Jesus, amém? Para quem não me conhece, podeis assentar Meu nome é Tainara Sou crente há 14 anos Tenho 7 anos consagrada pastora Sou pastora de obra de igreja Meu esposo, pastor, não pôde vir hoje Ficou cuidando lá da obra Mas nós estamos aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor Porque Ele é quem brilha aqui neste lugar E Ele é digno de toda adoração Eu vi o Senhor trabalhando em cada detalhe deste culto Eu vi o Senhor falando ao decorrer deste culto nesta noite E Ele ainda tem mais a fazer, a realizar Porque Ele é fiel, você crê? Quem crê diz glória a Jesus Aleluia A Bíblia diz que uma certa mulher Ela vai chegar no sepulcro do mestre Porque ela vai visitar E antes dela visitar o Senhor Jesus Pela madrugada Ela sai correndo em direção aos discípulos Depois, perdão Para poder anunciar o que estava acontecendo Porque aquela mulher vai chegar no sepulcro A madrugada E ela vai ver que Jesus não está naquele lugar É nas madrugadas da minha história É na madrugada da tua vida Que o Senhor está ressuscitando aquilo que está morto Eu não sei se você entendeu Mas aquele que busca Ele pela madrugada o achará Tem alguém buscando Jesus na madrugada Tem alguém buscando Jesus na madrugada Olha para o sepulcro que está vazio Mas não imagina aquela mulher Que ela vai o achar Que ela vai o encontrar Que ela vai o ver Ah, você não entende A situação daquela mulher não é uma situação favorável Aquela mulher está chorando Aquela mulher está se lamentando Aquela mulher está angustiada Porque ela acha Ela pensa Que Jesus não está mais ali Que Jesus foi levado Mas eu tenho a notícia do céu Aquilo que parece ser o fim para você É apenas o começo de Deus Na nossa história Era uma mulher Era uma mulher que acompanhava o ministério de Jesus Era uma mulher que conhecia o Mestre E o Senhor um dia e outra hora tinha a libertar Essa mulher vai ali visitar o corpo do Mestre E quando ela chega no sepulcro Ela vê que a pedra foi removida Na madrugada ela entende que a pedra foi removida Ela não vê mais a pedra no sepulcro É o Senhor dizendo Eu tenho um encontro contigo na madrugada Eu estou te chamando para a madrugada Porque na madrugada eu retiro a pedra Na madrugada eu mando o anjo para remover Aquilo que está te impedindo De sair para fora Uma certa feita ali Ela entra na caverna Jesus chega e manda ele sair Uma certa feita Lázaro está no sepulcro Lázaro está na caverna Jesus chega e desremove a pedra Lázaro sai para fora Ei! Se Jesus e Deus ordenou Elias Sair para fora Se Jesus ordenou Lázaro Sair para fora Porque ele sendo Jesus Nem ele mesmo não sairia dali O céu manda anjo descer na terra E diz os historiadores que a terra estremece E ao estremece a terra A pedra vai ser retirada Todo embaraço na minha tua história vai cair por terra nessa noite Toda obra contrária na nossa vida vai bater em retirada Porque o Senhor envia anjo ao meu e ao teu respeito O Senhor ainda envia anjo para guerrear ao nosso favor Daniel ele ora imediatamente O céu ouve a oração de Daniel Só que se levantam principados e potestades nos ares Para impedir Daniel de receber a vitória Quem era Daniel? Orava três vezes ao dia Daniel era diferente Ele não se alimentava da comida da Babilônia Ele não vestia como o povo da Babilônia Ele não falava como o povo da Babilônia Daniel era cheio da graça, da presença, da unção Quando ele ora, Jesus ouve a oração de Daniel Porém o inferno se levanta para poder paralisar Talvez você está aí pensando Deus me esqueceu, Deus me abandonou O Senhor não está me vendo E eu tenho uma notícia para viver Ele te contempla Para te falar Ele te contempla Ele sabe do que você está passando Mas existe uma guerra espiritual Existe uma batalha espiritual Mas não te preocupe Porque nessa peleja não tereis que pelejar O Senhor falou para o rei Josafá Nessa peleja não tereis que pelejar Quando Daniel orou O céu ouviu Os principados se levantaram a potestade Mas o Senhor vai enviar um arcanjo para batalhar Tem arcanjo descendo do céu Para guerrear ao teu favor Tem arcanjo descendo do céu Com vitória para você Ah pastora, mas a gente ora em 21 dias Em gol do Daniel O Senhor atenta para a tua oração Imediato Só que ele tem um tempo para te responder Há tempo para todas as coisas Abaixo do céu Inclusive para chorar e para sorrir E o tema dessa palavra é Está chorando por quê? Está chorando por quê, obreiro? Se põe de pé e abra a mão Como é que é seu nome? Valdonês Ou Glória Está chorando por quê? Pode tocar Se você tem um Deus Que cuidar de você E ele jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou eu te dizer Que ele está cuidando Mas eu estou te vendo Eu te contemplo É melhor ser conhecido no céu Do que ser conhecido na terra É melhor teu nome no livro da vida Do que teu nome na boca do povo Papai está dizendo Eu te conheço Eu conheço as tuas obras E eis que diante de ti Tenho colocado a porta aberta A qual ninguém pode fechar Papai está dizendo A porta está aberta Meu filho E é ministerial E é espiritual Não te abate Ega a tua cabeça Porque eu vou te honrar No lugar da tua vergonha Toma posse Eu estou sentindo Meu pai aqui na casa Hoje eu cheguei aqui Fiquei quietinha Observando E olha que eu sou do manto Viu irmãos Assusta não Tem gente que não gosta né Provavelmente nunca leu Atos 2 Mas eu sou cheia Eu gosto da presença do meu pai Tá chorando por quê Por que que você está se lamentando O Senhor está aí Está te vendo Vou tentar pregar aqui Antes das nove Irmãos A Bíblia diz Que esta mulher Maria Magdalena Quando ela chega Quando ela chega no sepulcro Para procurar Jesus Que ela não vê Ela começa a chorar Sabe por que que essa mulher Está chorando Ela não está chorando Por causa do marido Por causa da vizinha Por causa da amiga encrenqueira Ela não está chorando Pela ausência De porta aberta Hoje é culto de mulheres Na verdade Aquela mulher É missionária Regineide Ela não está chorando Simplesmente por causa De uma doença Ela está chorando Por causa de Jesus Buscai primeiro O reino dos céus E a tua justiça E as demais coisas Vão serão acrescentadas Papai está dizendo Ei mulher Por que que tu chora Chora pela minha presença Chora por mim Porque enquanto tu chora Enquanto tu chora Tem problema sendo solucionado Mas chora na presença Porque o crente quando chora O Senhor responde É Aí de repente Essa mulher está chorando Chega um homem Por trás dela E pergunta para ela Por que que ela está chorando Ela olha De repente Ela acha que é um jardineiro Missionária Rose Ela acha que é um hortelão E ela diz Me diga Para onde você levou O corpo do meu mestre Mal sabia ela Que quem estava falando com ela É o próprio Jesus de Nazaré Às vezes tem alguém Desatento no culto Pensando Está falando com o A Está falando com o B Está falando com o C E papai está dizendo Estou falando contigo No louvor Estou falando contigo Na oração Estou falando Nos hinos da harpa Estou falando Na adoração Estou falando Através da palavra Estou falando Através da pastora Estou falando Através do pastor Eu estou neste lugar Falando Ele está falando Neste lugar E aquela mulher Irmãos Imediatamente Ela vai entender Que é Jesus Que está falando com ela Ela vai se levantar E ela vai anunciar Aos discípulos Que Jesus estava vivo Lembra daquele hino Abre minha Bíblia Em João 20 E me deparei Com Maria Madalena Chorando junto ao túmulo Do rei Então Maria Olha para trás É verdade? Você canta assim? Não Mas eu acho bonito Esse hino Sabe por que Que eu acho ele bonito? Porque quer ver um hino Mexer comigo É ele ter palavra É ele ter Bíblia Eu estou gravando Um clipe agora Dia 6 de abril E eu falei para o Senhor Senhor Eu só canto Se for Bíblia Se não for Bíblia Eu não vou cantar Uma certa feita Chegou um pastor Lá em casa Pegou o violão Eu passando Uma guerra Depois eu vou contar Meu testemunho Desse hino Quando ele estiver pronto O que eu estou passando Ao decorrer Dessa gravação E esse pastor Pegou o violão Cantora E ele começou A tocar Um hino Que dizia Não vai destruir O vento está Sobrando para lá E para cá Mas não vai destruir Aí ele falou assim Para mim Pastor Tainara Esse hino é teu Eu estou te dando Ele para você gravar E não é nem Para colocar lá Que fui eu Que fiz essa letra Esse hino é teu Eu disse Não pastor Eu vou te dar honra Eu vou falar Que o Senhor É o compositor Mas o interessante É que ele só me deu O refrão do hino Ele disse Deus só me deu Esse refrão Mas ele é teu E está eu lá em casa Andando de um lado Para o outro Varrendo Lá a igreja Limpando a igreja E comecei a andar De um lado para o outro Dizendo Senhor eu tenho um refrão Mas Como é que eu começo Esse hino Que eu não tenho uma letra O que eu vou fazer Aí o Senhor Começou a colocar No meu coração Quando os discípulos É provado no barco No meio do mar Eita Daqui uns dias Tu vai ouvir E Deus me entregou a letra E o Senhor falou Mestre Tainário Eu coloco os discípulos No barco Porque eu entro no barco E chamo o pai Para outra margem E quando está dentro do barco O vento sobra A onda se levanta O barco está quase afundando Mas aí É quando os discípulos Começam a aclamar Que isso pastora É no meio Do teu deserto Da tua prova Que tu vai adorar a Deus Com excelência Preciso criar tempo aqui Rapidinho Deus me deu essa letra Irmãos No meio de uma prova Tinha dia que eu Não vou contar tudo Porque eu vou contar depois Mas só vou Só dar uma palinha Eu botava uma cadeira aqui Sentava na cadeira Olhava pro teto da minha casa E começava a chorar Já passou por isso Sentar numa cadeira Ver meu carro Com motor fundido Há dois meses Na garagem Pedindo carona Pros outros Quando querem dar Quando não querem Nem passam Indo de Uber Pra as agendas Até motorista de Uber Estão em cima de mim Correndo risco Indo pra outra cidade Andando de a pé Minhas crianças Olhando pra mim Mãe eu quero sair De dentro de casa Mas eu moro longe de tudo Então nós vamos Ficar dentro de casa Não só pelo carro Só de membro Eu perdi sete De uma vez E a gente que é pastor A gente sente E rebelião É um trem Irmãos Do inimigo Lembra do diabo? Quando ele cai Isso ainda influencia Os outros Né? E aí irmãos Eu passei um processo E isso é só A metade Meu esposo trabalhando Não recebia E aquele rebeliço todo Mas eu ainda estou No processo Adorando meu Deus E conhecendo Quem é meu amigo De verdade Porque o amigo De verdade Está contigo na prova Ah, mas a pastora Tainara Tem videozinho A pastora Tainara Vai gravar Eu quero estar do lado Mas ninguém Quer chorar com a gente Chora com quem chora E se alegra Com quem se alegra Minha irmã Teve dia Da missionária Aitem Da TV Os irmãos Vão ver o vídeo Aí na internet Teve dia Da missionária Aitem Nem lá em casa Falar bem assim Vem cá Missionária Rose Pastor Tainara Deita a sua cabeça Aqui Pode chorar Teve dia Da missionária Fátima Sentar na cadeira Da minha casa Pastor Tainara Pode falar Eu quero te ouvir Deus não me deixou Só Deus está falando Com alguém aqui Nemias Quando ele descobre Que Jerusalém Teve as portas Queimadas a fogos E o muro derrubado Ele foi para o jejum Para a oração E para as lágrimas Nemias estava chorando Sabe o que o senhor faz? Levanta Nemias Leva para Jerusalém Levanta São Balate Tobias e Jessen Querendo tirar ele do foco Nemias está no propósito Nemias está de pé Lembra de Ana Ana era penina Perseguindo Humilhando Ferindo Machucando Era penina Tipo assim Missionária Simone Eu tenho Você não tem Eu posso E você não pode Em cantor Eu faço E você não faz Está vendo meus filhos aqui? Pode desistir Você não vai conseguir não Não é assim missionária Não é assim pastora Porém Quando Deus tem uma promessa Se põe de pé E abre as mãos Quando Deus tem promessa Na vida do crente Ninguém tira a promessa Ninguém põe barreira Pode levantar o inferno O diabo O principal Homens Mas não para O que Deus tem contigo Ei mulher Jesus vai soprar Jesus vai levantar Jesus vai fazer teu nome Eu lembro de mim Indo nas igrejas O Senhor usando o profeta Vou te soprar teu nome E eu Eu não sei nem falar direito Mas já fui na Bahia Já fui no Mato Grosso Já preguei em Tocantins Brasabrantes E o Mozaraçu Americano do Brasil Santa Bárbara De Goiás E é de Cedras Ai tem alguém Olhando e dizendo Ah é pequena Mas Jesus está dizendo Eu te faço grande Porque eu pego aquele Que se humilha E eu exalto Rabanda Te humilha Debaixo da minha potente Mão Ceva Porque tu está guardado Debaixo da sombra Dos asas Do onipotente Ah Só Deus e você sabe Das guerras Dos vales Ah Mas o Senhor Vai te vestir Vai te calçar Vai te alimentar Papai vai cuidar Da finança Das portas O Senhor não já falou Que é Ele Que te calça Que te verte Que te alimenta Lembra do povo No deserto Caminhando E Jesus Provene tudo É Jesus dizendo Pode marchar nesse deserto Que eu estou abrindo O mar para tu passar Pode marchar nesse deserto Que a água vai brotar Da rocha Pode caminhar Mulher Que as vértices Os calçados Não envelhecem Sabe o que é Deus Dizendo aqui nessa noite Eu cuido de ti Eu cuido Missionário Vamos dar um abraço Nela Já entrega Irmão Já entrega Toca o caminho No deserto Aquele início Dele bem bonito Te põe de pé A senhora Fecha os olhos E abre a mão Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adoro Meu Deus é Isso igreja Adora aí Ele é o caminho no deserto A luz na escuridão Pode louvar na igreja Meu Deus Deus de milagres Olha o Senhor Visitando a tua mente E ó Enxugue as lágrimas Restaura os corações Porque Ele é tua resposta Aqui nessa noite Jesus está visitando A tua mente Porque tu anda Muito ansiosa Preocupada Tem hora que tu coloca A cabeça no travesseiro Nem dormir direito Tu dorme E o Senhor Manda te dizer Que Ele não te quer Perturbada Não, mulher Papai não te quer Ver louca Na bandara Sodecanda Na bachéria Porque a dificuldade É tamanha No meio da família E tem uma Que te preocupa muito Rabai Chebei Quebão Do teu sangue Mas papai Diz assim Eu estou cuidando E dando livramento Para ela Ai Eu pego Eu pego o coração De pedra E eu transformo No coração De carne Porque não Quero obedecer A tua voz A tua palavra Mas a minha Vai ter que obedecer Porque quem é o homem Que bate de frente Com a minha voz Quem é o homem Que intervém Rabaxé Decanda Rabaxé Naquilo que eu quero Naquilo que eu faço Homem nenhum Papai está dizendo Eu quero uma aliança Um compromisso Mais sério Contigo Viu Papai quer uma aliança Mais séria Contigo Mulher Pastor O que isso significa Desce nas madrugadas Jejuma Lê bíblia Ora Vigia Ei mulher Tua família Vai ficar pasma Tua parentela Vai ficar pasma Aqueles que olham E dizem Lá vai a crentinha Vai ter que ver Jesus fazer Vai ter que ver Jesus realizar Porque é promessa De Deus Na tua história E promessa De Deus É cumprida Porque ele não é homem Pra mentir Toma posse Amém igreja Põe de pé Depois nós vem Com mais tempo Pra cantar Pregar Orar Mas nós não temos Mais tempo Tô feliz De estar aqui Nessa noite Eu creio Que cada um Aqui tá saindo Com resposta Irmãos Eu não vou orar No final Não é por falta De educação Ontem eu cheguei Em casa Tarde Muito tarde E eu falei Pro meu esposo Eu disse Amor do céu Eu ministrando ali Me bateu Meu dor No estômago Tão grande Eu estava orando Pelo povo Segurando No estômago E o povo Vendo eu Com a mão Segurando o estômago Uma fila Que só Jesus Na causa Eu orava por um E olha só O povo Que já tinha sido Revelado no culto Tava tudo na fila De novo E eu orando Por um E sentindo dó E de repente Eu falei Tem alguém mais Que quer oração Vem todo mundo Para me orar Aí teve uma irmã Que cochichou Com a outra Porque tem irmã Que só vem Para fofocar Com a outra É Nós temos que vir Para adorar Jesus E aí de repente Uma fofocando Com a outra Tipo assim Ai nossa Como é que pode Querer orar Para todo mundo E eu atento Olhando de longe Aí terminei de orar Aqui pelo povo Não vem mais duas Receber oração Sabendo que eu chamei Todo mundo E dizendo Que eu estava passando mal Então irmãos Às vezes o pregador Até o pastor A pastora tem que ir embora Para casa E fica esperando Para fechar a igreja Pessoas que já receberam A palavra Que já receberam A oração Profecia E outra Hoje eu estou de carona E os nossos irmãos Moram lá em Umas Amém Deixa eu orar Para vocês Senhora que está A tua igreja Aqui está O teu povo Eu oro por todos Pai eu oro Pela igreja completa Eu ministro a benção Eu ministro a vitória Pai que teus filhos Venham ser mais Do que recompensados Pelo Senhor Porque sabemos Que o Senhor está aqui Como diz o hino Movindo entre nós E nós te adoramos Te adorarei Eu te adorarei Nesse momento Jesus acabou De me dar uma visão Eu virei para trás E vi o altar Se movimentando Para o lado e para o outro Eu não conheço Eu não conheço os líderes Dessa igreja Mas papai conhece E papai manda vos dizer Pastores Anjos dessa obra Haverá um movimento espiritual Em cima dessa tribuna Porque papai Está levantando Obreiros Mas não é qualquer Obreiro não É obreiro cheio Da graça É obreiro cheio Da presença Não se assuste Porque papai vai começar Usar os da casa Com autoridade Papai vai começar Usar os da casa Com o som Com o ousa de ar Rabai Cheguei Queimando E esse movimento Do altar Era um som Era um som Era um som Era a presença Era um som Rabai Rabada Rabada Shoria Darai Recebe Da glória De Deus Nessa noite Oh Meu Deus Abre as mãos Estou querendo Entregar irmãos Porque eu deveria Entregar no horário Mas o Espírito Santo Ainda quer falar com alguém Você é especial Para Deus Você estava louvando aqui E o Senhor me mostrou Você gravando um clipe também Ah pastora Mas eu Você O Senhor manda te dizer Que ele te usa Do jeito dele Da maneira dele E enquanto tu adora No louvor Jesus cura Porque ele já usou Outras pessoas Para falar para você Que na tua adoração No teu louvor Ele ia curar Mas tem hora Que tu está louvando Doente Mas não é doente De enfermidade É uma doença Emocional Que te fere Te machuca Te magoa Te entristece Mas papai Está dizendo assim Pode louvar Minha filha Vai louvando Porque enquanto tu louva Eu faço como fiz Com Davi e Saúl Era Davi tocando a harpa E Saúl acalmando Era Davi tocando a harpa E o espírito maligno Batando e retirada Era Davi tocando a harpa E tudo voltando a normal É o Senhor dizendo É na tua adoração É na tua adoração Que tudo volta a normal Na tua história É na tua adoração É na tua adoração Que tudo volta a normal No teu ministério Te prepara Te prepara A roda vai girar aí Viu? Quem está por baixo O papai vai pôr por cima Dê a glória a Jesus Eu glorifico a Jesus Por essa oportunidade Aplauda o Senhor Aleluia Retorna quem é direito Aplauda o Senhor E aí